Fala aí Mano Lado do YouTube Beleza! Sejam bem-vindos ao canal Manolo Games Eu com vocês aqui, o Adilson mais uma vez, certo? Pessoal, é o seguinte, ó Vídeo feito e pedido, gameplay de Steam Certo, pessoal? Gameplay da Steam, belezinha? Então, eu quero agradecer o pessoal do YouTube Do Facebook e do Twitter Pelo apoio aos nossos vídeos, beleza? O Gearbest, o apoiador desse vídeo no momento Compra na Gearbest, gasta teu dinheiro lá, rapaz Os produtos são bons e os produtos chegam, certo? Tem link na descrição do vídeo aí De alguns produtos bem da hora que eu comprei Corre lá e vai conferir Só pra lembrar, né? Que eu tô jogando de noite aqui, ó Tá meio escuro aqui Mas o que importa é o jogo, né, pessoal? O que importa é o jogo, beleza? Tem também um link pra um workshop Pra YouTubers iniciantes Muito da hora aí, ó Vai lá conferir, pessoal Vai que dá certo, né? Beleza? E se você é novo por aqui Se inscreve no canal que a gente tá precisando Certo, pessoal? Se inscreve aí Dá uma força pra nós aí, beleza? Ah, e ativa o sininho, né? Tem que ativar o sininho agora, certo? Deixa eu passar pra cá Então, 3, 2, 1, já! Eu tô com um jogo que é muito legal Muito legal Ele chama Luna and the Moonling O jogo é bonitinho, tá, pessoal? Então vamos ver lá do que se trata ele Ó, então... Vamos lá, então Luna and the Moonling Certo? Aí eu vou fazer, ó Eu vou fazer um quest aqui, ó Eu já tava treinando ele um pouquinho aqui Mas vou começar aqui só pra vocês verem, ó Eu gostei do jogo, tá, pessoal? O joguinho é simpático É bem bacaninha Ó que da hora É bonito, ó Ó, é bonito Tá, ó Posso dar uma olhada aqui, ó Opa, aqui 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 tem uma dica Tá em português Ó que da hora O jogo tá gratuito pra testar, pessoal Mas ele é baratinho Pra comprar também no Steam Comprar lá Beleza? Beleza Então vem pra cá Vem pra cá Lembrando que a menininha Ela não pula Então você tem que fazer Seguir as regras do jogo aqui, ó Há também outras estrelas, né? Então, ó Você vai lendo isso daí Que ele vai dando as dicas pra você Ela não cai aqui também Então, ou seja É um jogo bem linearzinho, tá, pessoal? Mas ele vai dar umas dicas legais aqui Aí aqui É... Cada estrela, né? Bá, 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 bá Né? Vai lendo com calma Certo Beleza Aí eu venho aqui Aquela coisa brilhante ali Ó, um cristal Eu tenho que coletar Beleza Ó Certo Aqui Muito bem Aí eu venho pra cá Ó que da hora É... Lá em cima também, né? Lá em cima também Lembrando que você Não pode ignorar Essas dicas aqui, ó Você, tá, pessoal? Você não pode simplesmente passar por ela Você precisa saber ali, tá? Você precisa saber Tranquilo? Ó os mosquitos enchendo o saco aqui Credo Tá Pronto Ó que da hora Então Vamos ver aqui Belezinha Olha, ó Certo Legal, hein? Tá Então Eu vou fazer só algumas fases aqui Tá, gente? Depois você vai lá Baixa o joguinho Tá? E vai se divertir aí Se quiser comprar Compra ele, ó Vai lendo ali Que ele vai te dar uma dica Ó Toda dica você tem que pegar aqui Porque ela vai te contar uma coisa lá na frente Que você precisa fazer, ó Para tentar fotografar, né? Você pode usar a barra de espaço Tá? Se você quiser, né? Se você quiser Aqui Pronto Joguei um poderzinho lá, né? Já vem aqui Olha que legal o jogo Gente Muito da hora, cara É muito bom para jogar aí Com os amigos Com a família Com a criançada Ó Por enquanto está tranquilo Não tem nada perigoso Aqui, ó Então vou ter que vir aqui Aqui, ó Muito bem Ó Para eu poder fazer o seguinte, ó Você viu que subiu o negócio ali, né? E subiu o negócio aqui também, ó Então O que eu vou ter que O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que vir aqui, ó Aqui Aqui Tá? Aqui Calma, calma Ainda não Ainda não Aqui Ó que da hora Daí vem para cá Pronto Ó que da hora, pessoal Muito bacaninha Joguinho casual Para jogar com calma Para jogar com calma Certo Com a criançada aí, ó Ó Ela vem aqui Espera lá Agora vamos aqui para cima Aqui para cima Será que tem alguma coisa aqui? Olha Eita Apareceu um bichinho ali, ó Olha esse bichinho Um bichinho da floresta Olá Olá Olha o rabinho dele balançando ali, ó O pai diz que eles aparecem em momentos de grande necessidade Isso Aí eles vão conversar E aí esse bichinho lá Ele vai ajudar ela a fazer umas missões ali, ó Tá? Eu não confiarei muito nessas coisas assim não, mas tudo bem É um joguinho só, né? Tá? Tem que encontrar a poção da luz lá O poção da luz, né? O pai dela está doente A história é essa Se o pai dela está doente Ela tem que achar Tem que fazer umas missões aí nessa floresta, certo? Tá Ela falou que ele é engraçadinho Beleza O que que falou aqui? Hum... Tá Aí Você Passa para cá, ó O tab, tá, pessoal? Já que é de PC Você vai usar o tab, ó Tá Ó E aí aqui E eu aperto o tab e eu passo para ela, ó Que da hora Tá vendo ali, ó We got it Tá Tá Aí eu volto pra cá Ó que da hora Leia tudo que tá ali Nossa Não era pra eu fazer isso, ó Eu tinha que fazer outra missão ali, ó Mas tudo bem Mas tudo bem, tá vendo? Faltou pegar a estrelinha ali, ó É um apressado, né? Tá Nós podemos fazer isso Certo Eu também posso Hum... Então aqui Precisa ser a única Usar os portais Beleza Beleza Então O que que eu vou fazer? Hum... Aqui Olha lá Hum... Muito bem Aí eu vou vir aqui Aí eu vou dar um tab, né? Hum... Aí eu parto o espaço Beleza Deixa eu ver o que que tem que fazer aqui O que que tem que fazer aqui Ah... Eu preciso fazer com que ela suba ali, ó Então agora começa lá, né? Os quebra-cabeça Hum... Como é que ela sobe ali? Hein? Como é que ela sobe ali agora? Deixa eu ver se eu me lembro, né? Eu não lembro não Hum... Então pera lá Ah, tá Pera aí Só se eu fizer assim, ó Eu venho aqui Certo? E aí Eu vou com esse bichinho aqui, ó Porque só ela tem um poderzinho ali, né? Eu venho pra cá Ah... Aí eu faço o tab Muito bem Olha que da hora Olha, ó Tá vendo, pessoal? Olha que da hora, né? Aí eu volto aqui, ó Eu volto aqui, tá? É... Aí eu aperto o tab Eu venho pra cá Opa, aqui, ó E aqui Muito bem Aí eu aperto o tab Olha lá Eu venho pra cá Ah... Certo Daí Eu preciso vir aqui, ó Hum... E agora? Eu tenho que dar um jeito De pegar aquela estrela ali, né? Aqui ele não vai mais Aqui ele não desce Descer E aqui ele não desce Ah... E aqui Tá, então Vamos lá Hum... E aí? Como é que eu chego ali? Hum... Pera lá, pessoal Como que eu vou chegar ali, hein? Hum... Tá, eu preciso chegar ali, ó Tá? Pra eu fazer o meu quest aqui, ó Beleza Então, deixa eu vir pra cá Hum... Hum... É... Será que não tem alguma coisa ali, não? Gente, ó Deixa eu vir pra cá de novo Tá... Tá... Porque aqui, ó Não tem mais nada Confere Ah... Olha isso daí Hum... Tá... Ah, ele voltou, né? Ah, mas pera lá Como que eu vou ali? Pera lá, então Então eu vou aqui Eu vou aqui Eu vou aqui E eu vou aqui E eu vou dar um tab Aí eu venho pra cá Aqui ele não desce Né? Ele não desce aí Ah... Eu não tava vendo Eu pensei que era Ah, tá vendo, pessoal? Muito bem Agora eu vou fazer assim Eu venho aqui, ó Ó Pronto Ah lá Tô olhando Agora eu aperto o tab E o bichinho vai lá Muito bem E aí, agora eu aperto o tab E ela vem pra cá, ó É, muito bem É, mas só uma estrelinha Alguma coisa já faltou ali Tudo bem Certo, certo Hum... Então, pessoal Fazer só mais essa fase aqui, ó Ixi Ixi É um puzzle, tá, pessoal? Esse estilo de jogo, ó Cuidado Os moi-moi As estátuas moi-moi, né? É... Ela pode ficar irritada Se você acordar ela Então, tá Nossa Não dessa vez Não dessa vez Certo Então, vamos aqui Eu gostei, cara Olha aí Que da hora Tá, isso aqui É aqui O Space Pra ativar Ativar E desativar Os interruptores, né? Seria que isso aqui É um interruptor? Hum... Nossa Eita, cara Eu nem vi o cara ali, ó Mó, véi Que doido Não, então Pera lá Pera lá Agora fiquei irritada Agora tô irritada Ó, presta atenção Presta atenção Então O negócio é passar correndo, ó Não dessa vez Não dessa vez Não dessa vez Não dessa vez Beleza Então, credo, cara Você viu ali, ó Ela morre rapidinho Então O que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui Ó, já vi que tem um cara ali, né? Ó Aí eu vou dar tab Sabe? Eita Mas aí complicou, hein? Hum... Aí complicou, cara Porque eu já vi um negócio aqui, ó Pera aí Oh Aqui Hum... Olha lá O que eu tenho que fazer aqui, ó É tirar esse bichinho daqui Deixa eu ver aqui, ó Calma lá Aí eu vou pegar a menininha Não, nem precisava Porque daqui eu posso Posso pisar aqui? Aqui, ó Tá bem Ah, olha aí Sacou? Então, beleza Então agora eu venho com ele Ai... Hum... Tá Aí eu vou fazer assim Ó Olha só, rapaz Aí eu venho aqui Ó que da hora, ó Os dois trabalhando em dupla, aí, ó Aí eu venho aqui Eu venho aqui Eu venho aqui Eu venho aqui, ó Uou Olha que da hora Isso Mas calma Que eu não resolvi, ó Somente a Luna Tem o poder de usar o Moon Portal Certo Tá aqui Aqui, ó Mas eu não vou Entrar aqui agora, não Hum... Tinha que pegar aquela estrela ali, né Como é que pega? Pera lá, então Se eu dou um tab aqui Hum... 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 Mas se eu sair Ele volta Certo Ó, então Tá vendo aí? Então deixa eu ver Eu não vou ali agora, não Eu vou ver se eu consigo Fazer um negócio aqui Quer ver, ó Ah, que da hora Ele levita, né Ele é magnético Essa brincadeira aí Aí eu venho pra cá Deu sair com o bichinho ali, ó Por enquanto eu saio com o bichinho ali Mas eu já sei que é lá Que eu tenho que voltar E aqui Hum... Cara, o que que é aqui? Aqui, ó Só pra vocês terem uma ideia É... Eu... Hum... Então E se eu fizesse? Ai, cara É verdade Então Eu vou vir aqui, ó E aí E aí Eu vou vir aqui Ó Ó Vai pensando aí, ó E aí E aí Tá E se eu fizer assim? Puts, cara Ah, cara E se eu vir pra cá, ó Aqui Hum... Ah, eu tive um... Ah, já sei o que eu vou fazer, ó Presta atenção Eu venho pra cá Eu aperto ali Tá Agora Agora eu venho aqui Aí eu venho pra cá E aí Eu aperto aqui, ó Aí eu venho pra cá Com a menininha E fico aqui Certo? Aí eu dou um tab E venho com esse bichinho pra cá, ó Não Aqui, ó Não Ah Não era pra fazer isso, não, cara Eu ia fazer o seguinte, ó, galera Eu ia subir Eu vou fazer de novo Pra ver se a minha teoria tá certa Tá Então aqui eu já sei, né Eu já sei Ó Nossa, cara Você tá de sacanagem Tá Aqui, ó Presta atenção Presta atenção na minha teoria aí, hein, galera Ó Aqui Aqui, mulher Aqui, ó Tá Presta atenção Aí eu vou ter que Eu vou fazer isso aqui Opa Certo Aí eu venho pra cá Aqui Tá Aí eu vou trazer esse bonequinho pra cá Ali ele abaixa, né Não Então ali, beleza Vou deixar assim Aí Aqui Eu vou Sair aqui E agora eu venho pra cá Com ele Ó Que da hora, ó Muito bem Não Aí Eu venho aqui Tá Muito bem Agora calma, calma lá Aí eu venho pra cá E abaixo E agora eu venho com a menininha Aqui, ó Presta atenção E aí Eu Muito bem Aí Não Aqui Aí eu passo pra menininha Muito bem Ó o que vai acontecer ali Beleza Sacou a ideia Aí Eu venho pra cá Aí eu Aí eu Passo pro bichinho lá Ó E aí Opa Eu venho pra cá Aí eu passo pra menininha E eu dou o fora Ó Eu dou o fora Eu volto pro bichinho Ó que doido isso, hein Gente, ó Aí eu volto pro menininha Ó Não Aqui, ó Eu volto pro menininha Aí eu vou ter que voltar pro bichinho aqui, ó Ó Não vai dar, né Então eu volto pro menininha Aí eu venho pra cá E piso aqui Certo Aí eu volto pro bichinho aqui Eu venho pra cá, ó Hum E ele Eu piso ali Certo Ó que louco isso, hein Muito bem Aí aqui Eu já posso vir pra cá, ó Olha aí, gente Tá pensando o quê? Aqui eu já Não Pera lá Deixa eu voltar então Vai lá Levidação magnética, né Então Belezinha Aqui 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 E aqui Certo Beleza Aí Aqui E aqui, ó Muito bem Aí eu pego aqui Ó que da hora Esse puzzle Eu subo E aí Aqui Olha que legal, galera Esse joguinho Olha aí, ó Very good Beleza? Pronto Então, ó Ó Ó Você vai ter que trabalhar em dupla ali, ó Tá vendo, ó Senão você não consegue fazer a brincadeira aí O jogo é muito bonito Olha a qualidade gráfica desse jogo aí, ó Ele é Ao mesmo tempo ele é simples Ele é cativante Ele é bonito Ele é colorido Tem uma música bacaninha aí, né E é pra você fazer os quests Ou seja, as missões aí Certo, pessoal? Beleza? É Luna and the Moonling Tá? É o nome desse jogo na Steam Baixa lá Que vale a pena Tranquilo? Então Ó Que legal, galera Beleza? Então Fica a dica aí, ó Esse joguinho Eu recomendo pra você Tá gratuito na Steam Baixa lá E vai jogar Vai se divertir com a galera aí Que ele é bacana Eu gostei dele Certo? É Deixa eu voltar pra cá então 3, 2, 1 Já Aqui Então Eu quero agradecer o pessoal do YouTube Do Facebook Do Twitter Pelo apoio aos nossos vídeos Certo, pessoal? Ó Não leva a mão não Mas eu tô de noite, tá, gente? Aqui, ó Então tá um pouquinho escuro aqui Mas O que importa é o jogo Ha, ha Eu sou só um narrador Um simples narrador Beleza? O que importa é o joguinho Certo, pessoal? É Jogos da Steam, tá, galera? Então Muito obrigado pela presença de vocês aí Certo? Não se esquece, né? O GearBest É o nosso patrocinador no momento Tem um link aí Com vários produtos que eu comprei lá Tudo baratinho Tudo muito bom Pra gente usar no mundo gamer Ah Outra coisa também Não se esquece, né? Tem um link Pra youtubers iniciantes aí no canal, gente Ó Lá embaixo Na descrição do vídeo Corre lá e vai assistir Vai que dá certo, né, gente? Vai que dá certo Então vai lá Eu recomendo, beleza? Eu vou ficando por aqui E por enquanto é só Fique com Deus Um abraço É nice Uhul E agora eu vou me divertir Falou Tchau 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 Tchau